Bom dia, meus amores, bom dia e com a turminha da Sussu, que hoje seja um dia abençoado, como todos os outros têm sido, cheio de realizações para todos nós, um ótimo café da manhã e uma ida para o serviço abençoado, que o Papai do Céu guie a todos nós, ao nosso trabalho, ao nosso convívio com os nossos colegas de trabalho e convívio familiar e pediram para Deus nos abençoar. A Sussu levanta o sedinho, já lê o Salmo 91, antes dela sair para o serviço, e é desse jeitinho, dessa maneira que funciona a minha caminhada e eu agradeço ao Papai do Céu por estar aqui, quase já saindo para o serviço, esperando aqui o Paulo, as crianças já estão prontas, graças ao meu bom Deus, e estamos aqui, já rumo ao serviço, daqui uns 10 minutinhos já estaremos saindo de casa e que Papai do Céu nos abençoe sempre, que nos abençoe e nos guarde de todo mal, para que seja um dia abençoado, cheio de realizações, né? Muita, muito amor no coração, muita humildade sempre, né? Agradeço ao Senhor Jesus por estar aqui, né? Nos guiando, né? Na nossa caminhada e a Sussu deixa aqui um bom dia, meus amores, bom dia e um beijão do meu tamanho. Eu e a minha turminha desejam um ótimo começo de dia para todos vocês, né? E para a turminha da Sussu também, que hoje seja uma quarta-feira abençoada para todos nós. Beijo no coração de vocês e continue aí nos ajudando a crescer na plataforma, curtindo, compartilhando, visualizando. Tamo junto, meus amores, até daqui a pouquinho.